A gente tem que reduzir a maldade penal. Esses delinquentes têm que ir pra cadeia urgentemente. Jardim, seu jovem. Oi. Seu filho foi preso. Como assim seu filho foi preso? Acabou de brincar, só que outro guria ali. Não, 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 mas ele não pode ir pra delegacia. Mas ele é uma criança. Mas ele é uma criança.